Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Na terceira semana do Advento, nós celebramos o Domingo Gaudete, o Domingo da Alegria. Justamente a palavra Gaudete vem do imperativo que é retirado da antífona de entrada da missa do terceiro domingo do Advento, que assim nos diz, alegrai-vos. Também escutamos o apelo de São Paulo na Carta aos Filipenses, capítulo 4, quando nos mostra que a proximidade do Senhor deve gerar em todos nós a alegria. A alegria, meus queridos irmãos e amigos, como fruto do Espírito Santo, como consequência da nossa vida vinculada à graça de Deus. Por isso, a Santíssima Virgem escutou, alegra-te cheia de graça, o Senhor é contigo. Nessa terceira semana do Advento, o dom da alegria deve nos levar a transcender as dificuldades, os possíveis sofrimentos ou limitações que perpassam a nossa vida. A alegria não é um estado efêmero de contentamento. A alegria é uma consequência do que todos nós devemos viver segundo a nossa fé, a partir da luta pela santidade, sempre nos arrimando, apoiados à misericórdia divina. Quanto mais perdoados, mais alegres. Quanto mais alegres, muito mais livres. Livres, repletos de paz. Desta forma, nós podemos dialogar com a sociedade contemporânea, mostrar ao mundo odierno o que é realmente a alegria de um homem e de uma mulher que fundamentam a sua existência num belo relacionamento com Deus. A alegria efêmera que a sociedade muitas vezes prega, o que nós chamamos a rap mania, através de factoides ou de uma alegria tão repleta de ausências de conteúdo, ao mesmo tempo de sentido e principalmente com uma imagem que não transparece a realidade da vida de um ser humano. Talvez estejamos num tempo em que a sociedade fique escravizada com as selfies e esquecemos que o verdadeiro retrato da nossa vida começa de dentro para fora. O domingo da alegria, a semana da alegria, também nos mostra que o fundamento do ser uma pessoa feliz e ter a alegria como aliada da nossa vida não nos dá ausência de problema ou muito menos nos faz viver com os olhos fechados para a realidade das circunstâncias que muitas das vezes nos rodeiam e que nos sentimos impotentes por mudar. Porque cada ser humano é livre e muitas pessoas hoje preferem o vazio de contentamento do que as raízes de uma alegria que nunca passará. Meus irmãos, nada disso deve nos levar à frustração ou ao desespero. Se nós pararmos para pensar, a alegria cristã, segundo a nossa intimidade com Deus e a certeza de sua proximidade para com a nossa vida, é um antídoto para o desespero, porque o desespero faz com que idolatremos a nós mesmos e nos sintamos esquecidos por Deus. Ou então, nos pode conduzir a um certo cinismo. Qual é o cinismo? Eu idolatro a falsa alegria, eu não entendo qual é o sentido da minha existência e a missão que Deus deseja me ver feliz e alegre, e como não quero enxergar a realidade que Deus espera de mim, construo um personagem e sempre vou mudando o roteiro segundo as escolhas equivocadas. O homem alegre, a mulher feliz, a partir da fé, segundo essa união e proximidade com Deus, recebe de Deus os roteiros da vida. Não precisam viver um personagem, porque, como nos disse a Tereza, eu sou aquilo que Deus vê, quem Deus conhece. E desta forma, a alegria cristã nos leva a viver a autenticidade. E a autenticidade já nos coloca a caminho de Belém para chegarmos mais vazios de nós e sermos mais habitados por Deus. Desta forma, a alegria nos esvazia para Deus ser tudo em nós. Deus lhes abençoe.